O vítima e o agressor precisam desse suporte psicológico justamente pra quê? Pra que não ocorram tragédias. Precisam desse suporte jurídico pra quê? Pra que as partes possam entrar num acordo e que isso não vire um processo judicial sem fim. É importantíssimo, tá? Importantíssimo que os envolvidos entendam que aquilo teve um ponto final. Então se a escola não tem processo e não tem procedimento pra atender vítimas e atender agressores, ela tem que ser responsabilizada. Tem que ser responsabilizada sim, do ponto de vista civil, porque tinha que aplicar a lei do bullying e não aplicou. E obviamente todos aqueles que foram negligentes terão a sua responsabilidade criminal sim.